E aí Geraldo, tu tá fazendo o que na Bahia, Geraldo? Tá comendo o agudão e o cacau. E aqui tá bom demais. É o Brasil que cê quer? O Brasil que o mundo deu pra nós ter liberdade. E você, Cleraldo? Só na cervejinha? Aí sim, hein? Ó o bigode. Meu cucunhado. Esse gordinho aqui também é meu cucunhado. E aí, Nelma? É nóis, queróis? Ô, Ney? Eu não tá com a mãe. Eu não tá com a mãe. Vou mandar pra vocês. Josefa. Alô, Nelha Josefa. Alô, Nelha Josefa. Parabéns, eu tô aí, Nelha Josefa. Vou comer a puchada de bode, que essa é famosa. Eu já comi aqui ao mudado. Então vamos comer lá, viu? Pode esperar. Tá gravando Ô Ney Grava o Ney lá Grava lá, Ney Vem que eu apertar, né? E aí, Ney E aí, caramba Tá aqui, vamos fazer o brin Olha lá, faz o brin, já é Vai, Ney Vai, Ney Esquecer Esquecer Entendei Tá escrito nesse olho E sabe que eu não superei Pequeno é pra nada E quando crescer E quando crescer Esquecer Tá filmando, né, Tio? É a minha boa É a minha boa É a minha boa É a minha boa Olha, né, né, Rural É a minha boa Não, não tem nada É a minha cidade É a minha cidade É a minha boa É o meu nome? É a minha boa É a minha boa Eu sei que você Parar por aí Quebrou Jura que é de pédão Seu braço Mais amado De um bom Rural Olha, minha cunhada dançando Depois disso está com o braço quebrado Se não tivesse Tia Cleia Essa é a minha mais nova mãe Tia Cleia Ela faz aula Eu sei que você é maravilhoso Eu sei que você é maravilhoso eu não sou uma vez não é o 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